O prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, reuniu em seu gabinete secretários, parceiros da Espopato 2023, convidados e a imprensa para falar sobre a organização da feira. O evento tem data definida, acontecerá de 7 a 15 de outubro. Informou oficialmente que a Associação Comercial e o Sindicomércio não participam da 19ª edição da Espopato. Eu tenho que respeitar isso deles, então eles vão estar juntos, que eles falaram, estaremos com as empresas lá dentro, não queremos estar na linha de frente. A Sociedade Rural e o Sindicato Rural são as entidades apoiadoras. A Sociedade Rural sempre foi parceira de todas as edições da Espopato e até porque a gente está dentro do parque, a nossa sede é lá dentro do parque e a gente domina toda essa parte aí, principalmente da pecuária e da exposição de animais. A gente tem todo um know-how, tem todo um conhecimento. A gente está atendendo um convite da Sociedade Rural, um convite do prefeito, da administração da feira, que entende que é importante por nós estarmos em uma região agrícola, uma região com agronegócio muito forte e como o Sindicato Rural hoje tem uma grande representação regional, inclusive estadual, não tem como nós ficarmos de fora. O presidente da Sociedade Rural contou o que será apresentado na feira, que é de responsabilidade da entidade. Os leilões vão ter o gado de argola. É importante colocar para a população que esse gado de exposições, como a feira é a duração de oito dias, geralmente ele começa a chegar na terça ou na quarta-feira. Então, talvez a população não vá ver a exposição de animais no primeiro final de semana, porque é muito tempo para esse gado ficar, principalmente os animais, ficarem expostos lá no parque. Vai ter a exceção dos animais de pena, uma norma da própria Adapar, em função da gripe aviária. Então, talvez não tenha os animais de pena, mas os demais animais, todos estarão presentes durante a exposição. O prefeito explicou que é uma feira diferente, reformulada, com terceirização. Está no momento da gente começar a terceirizar eventos. E esse é o primeiro exemplo que a gente vai fazer que pode dar certo. Então, a gente foi conversar com várias empresas que estão fazendo hoje em Londrina, Maringá, quase praticamente em todo o Brasil, é a terceirização de feiras. Porque hoje o dinheiro está curto e a gente tem que pensar nos projetos essenciais à população e não em festas. Então, é a primeira feira que vai ser feita a esse estilo. A empresa é a B-Show de Chapecó. Vai funcionar através das secretarias, que são nossos parceiros, a Sociedade Rural, o Sindicato Rural. E nós estamos viabilizando um comércio dos standards para toda a população, todo empresário, ter oportunidade de expor o seu produto com valor, considerar o valor do mercado, um valor para todo mundo participar. Os shows ainda não podemos divulgar, né? Não ser o prefeito já que deu uma palhinha aí do amado Batista. O prefeito também garantiu a entrega das obras do Parque de Exposições para a realização da feira. Eu quero ver se eu consigo ainda liberar o parque do jeito que nós queremos até o final de julho. O lançamento oficial da feira acontecerá no dia 3 de maio, dia que também será apresentada a grade de shows e valores. O prefeito falou em cinco dias gratuitos. Teremos shows nesses dias que serão gratuitos ou não? Sim, todos os dias shows e quatro dias cobrados, preço bem abaixo do mercado, bem popular mesmo. Obrigado.